Nesse contexto agora atual de pandemia, as festas experimentaram uma aprovação violenta. Então, uma boa festa, uma festa realmente ancorada na cultura popular, realmente vivida como uma festa associada às nossas memórias, aos nossos afetos, aos nossos vínculos mais profundos, mais desejados, ela não se perde, ela se reinventa. É preciso se reinventar, como nós, na vida, precisamos nos reinventar. Todos os desafios nos levam a nos repensarmos e nos reinventarmos. E isso também funciona para as festas, porque as festas são feitas por nós. Diante, por exemplo, de um contexto como esse da pandemia, não é a festa que se reinventa, são as pessoas que tiveram que reinventar a festa. A festa sozinha não existe. Então, o que fizeram as pessoas? Elas acionaram os recursos que estão à sua disposição. Junto a um grande sentimento de tristeza e nostalgia que as pessoas estão experimentando de modo muito forte, sobretudo no Nordeste, onde o São João, no Nordeste do Brasil, onde o São João é a principal festa, a festa mais afetiva que existe. Está sendo muito difícil para muita gente, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista mesmo existencial. Está sendo muito difícil superar a falta da festa. Então, diante desse desafio, e porque essa festa é uma festa de congraçamento, é uma festa de celebração coletiva, ninguém celebra sozinho, esses encontros foram muito prejudicados com a pandemia da Covid-19. Nós não podemos, não devemos e não faremos ajuntamentos, grandes reuniões. Não devemos fazer e não faremos. Mas é possível encontrar ainda as pessoas através dos recursos disponíveis. Então, o acesso às tecnologias que já estavam se aproximando do cotidiano, e aí essas tecnologias de reunião à distância, ganharam muita força. Grupos, do mesmo modo que, por exemplo, as igrejas passaram a celebrar as suas missas, né? Ou os evangélicos também, muitos, seus cursos, as celebrações de modo virtual, de modo remoto, né? À distância, também os grupos que celebram o São João começaram a celebrar a distância. Então, foi muito interessante, porque essa pesquisa que nós estamos desenvolvendo sobre o São João na pandemia, ela é, inclusive, estou fazendo em colaboração com o professor Hugo Menezes, da Federal de Pernambuco, e que também é um estudioso das quadrilhas juninas, quando começamos a pesquisar sobre as festas juninas, como é que elas estavam acontecendo no ano que não haveria São João? Porque, quando apareceu a pandemia, a primeira ideia foi de que não haveria São João. Então, como é que as pessoas estão se organizando? Não é possível que não vá acontecer São João. A gente não acreditou nisso. E aí fomos pesquisar, e é impressionante, as alternativas que as pessoas encontraram, desde carreatas juninas, onde as pessoas vão dentro dos carros, buzinando e seguindo um cortejo, por assim dizer, de carros, mas também, por exemplo, o delivery de comida junina, concursos juninos online, de decoração de residências, concursos online de troca de roupa pelo TikTok, de que as crianças aparecem com a roupa do cotidiano, e depois, no movimento de TikTok, elas aparecem vestidas. Então, foram feitos concursos desse tipo. Correios elegantes, concursos de decoração de carroças. É uma verdade enorme, não só de concursos, mas também de reuniões. Casamentos juninos pelo Google Meet, pelo Jitsi, pelas plataformas de reunião. Então, assim, nós ficamos impressionados com isso. Além disso, houve também concursos celebrados à distância. Então, por exemplo, nas quadrilhas juninas, elas são objeto de muito investimento e de muita participação nas comunidades do Brasil inteiro. Aqui não falo mais do Nordeste. Então, existe concurso da Federação Brasileira de Quadrilhas Juninas, que envolve as quadrilhas desde o Amazonas até São Paulo, Minas, e essas quadrilhas se reúnem em concursos nacionais. Primeiro, disputas locais e depois disputas nacionais. Essas quadrilhas juninas, elas têm disputas locais, mas, como eu dizia, não só disputa de uma apresentação completa, mas também disputas de noivos, de noivas, porque as quadrilhas, como se sabe, as quadrilhas juninas, elas têm vários personagens na sua composição. Noivos, noivas, dependendo, reis e rainhas de quadrilha, dependendo do tipo de quadrilha, você tem Lampião, Maria Bonita, aparece às vezes o Luiz Gonzaga, às vezes aparece um casal de ciganos, um padre, uma beata. Dependendo da imaginação, aparecem vários tipos de personagens bem diferenciados, mas o Rei e Rainha são personagens muito fortes. Então, em alguns lugares, esses concursos foram... Não houve concursos de quadrilhas de uma apresentação completa, porque às vezes uma apresentação completa dura 20, 30 minutos, mas houve concursos, por exemplo, de a melhor rainha da quadrilha, o que, de certa forma, concentrou as energias do grupo num personagem só e permitiu que o grupo mantivesse acesa a chama do grupo, a chama do encontro, porque esses momentos também de construção de uma quadrilha são momentos de celebração, de confraternização, e não vamos esquecer, muita gente se conhece, namora e se casa depois de ter participado de grupos de quadrilha junina. Então, independente do estilo de quadrilha junina, essas formas, esses encontros que advêm dessas preparações são muito importantes, momentos muito importantes também de reforço dos vínculos amicais, fraternos, sororidade, mas também e, sobretudo, vínculos de namoro, paqueras, noivados, seja no tipo de quadrilha conhecida no Brasil como quadrilhas da roça ou quadrilhas roceiras, dependendo do lugar do Brasil, elas têm vários nomes, matutas, roceiras, quadrilhas de roça, quadrilhas caipiras, são os vários nomes que essas quadrilhas dançadas de uma maneira mais tradicional ganham pelo Brasil. Tanto nessas quadrilhas mais tradicionais, mais roceiras, caipiras, matutas, quanto nas quadrilhas mais, digamos assim, estilizadas, quadrilhas que sofreram mais influência dos estilos, de outros estilos, como, por exemplo, das escolas de samba, do Boi de Parintins, que são quadrilhas, as quadrilhas estilizadas, elas ganham, entra muito brilho, entra muitos vitrilhos, pedras preciosas, às vezes até pedras semipreciosas, muitas plumas, paiteis, uma supervalorização do aspecto visual. E são quadrilhas também que acontecem, e aí isso é interessante, falar sobre essas quadrilhas, porque, de certa forma, esses dois estilos de quadrilha representam muito a transformação que as festas juninas receberam ao longo dos anos. É muito difícil falar da festa junina sem falar das mudanças que ela sofreu, das mudanças que ela sofre, mas também, sobretudo, das mudanças que ela ganha, que ela recebe. São muito importantes. A gente tem que ter uma visão muito generosa com as festas juninas, porque as transformações são o que viabilizam a persistência dessas festas nos momentos atuais. Então, imagine, por exemplo, as comidas de milho, que marcam o período junino aqui no Nordeste. Se nós não tivéssemos acesso, por exemplo, hoje em dia, a pessoas confeccionando comercialmente pamonhas e canjicas, será que nós comeríamos ainda comida de milho? Será que todos nós teríamos condições de fazer uma comida de milho no sentido tradicional, ralando o milho, passando em peneiras, em arupemas, naquelas peneiras de palha, fazendo com leite de coco, extraído diretamente do coco? Será que nós teríamos condições, com a vida que nós vivemos, de fazer essas comidas respeitando as regras de uma confecção tradicional de comida de milho? Então, o que acontece hoje? Hoje nós temos pessoas que fazem isso e comercializam. E nós não temos controle nenhum sobre esses processos de comercialização, de confecção. Outro dia eu assisti na televisão uma reportagem de dezenas de quilos de canjicas que eram confeccionadas por um pequeno empresário comerciante local que faz canjicas para vender no período junino. É tudo feito com máquinas elétricas que misturam, mas o sabor é delicioso. E o que é importante é ter essa canjica na mesa. Então, será que se nós fôssemos exigir desse comerciante que ele mantivesse o respeito aos cânones da tradição, será que nós poderíamos hoje comer nossas canjicas e compartilhar, celebrar o santo como nós celebramos? Celebrar o santo ou, às vezes, celebrar o momento do ano? Provavelmente não poderíamos. Então, é muito importante que nós sejamos generosos com as transformações, que nós, o mundo não é o mesmo, né? As coisas mudaram, as coisas e as relações sociais mudaram, a produção do milho mudou, os nossos modos de moradia mudaram, mas não podemos esperar que as fogueiras sejam acesas do mesmo modo que era na nossa infância. E do mesmo modo que nós já estávamos a quadrilha na nossa infância, não podemos esperar que as quadrilhas, hoje em dia, sejam lançadas do mesmo modo, porque novos elementos se acrescentaram a essa cultura junina. Nesse sentido, assim, tem uma história muito interessante para contar. Eu fiz uma pesquisa sobre as festas juninas da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, ao longo de todo o século XX. Foi uma pesquisa que fundamentou a minha tese de doutorado, que eu defini em 2003. E foi muito interessante perceber, nessa pesquisa histórica de 100 anos da festa junina numa cidade, como a festa junina sempre foi, sempre existiu tanta nostalgia. Então, numa matéria de jornal de 1901, um daqueles cronistas do jornal, A República, que é um jornal que existia em Natal, em 1901, ele já fala da saudade que ele tem do São João da infância dele. E eu achei isso muito interessante, porque nós temos saudade da nossa festa junina da infância e aquele cronista de 1901 também tem a saudade da infância dele e da festa junina dele. Então, eu fiquei pensando que a gente tem saudade não porque as coisas antigamente eram melhores, a gente vai dizer sempre isso. Nós temos saudade, de fato, da nossa juventude, da nossa infância. É o que permite que minha mãe também tenha saudade da festa junina, da infância e da juventude dela. E, provavelmente, quando eu estiver um pouco mais velha, eu também vou ter saudade dessa festa junina de hoje, que, hoje em dia, tanta gente critica. Então, assim, chamar a atenção para que a gente seja generoso com as transformações e aprenda a conhecer o que significam essas transformações, quais são os aspectos positivos que elas trazem, quais são os perigos também que elas trazem, porque, no campo da cultura popular, as relações de força são muito desiguais. Então, quando a gente lida com a indústria cultural, com a indústria de massa, é muito difícil para um artista popular ou para um grupo da cultura popular, é muito difícil a competição ou a afirmação. Então, é preciso que a gente tenha também sensibilidade para perceber quando a cultura popular se reinventa. porque ela quer se adaptar aos novos tempos ou, muitas vezes, também, ela se reinventa porque é a única opção que ela tem para poder participar de uma festa com a qual ela guarda tantos vínculos e da qual ela não quer renunciar. Então, independentemente do interesse comercial ou publicitário ou da grande marca que entre no circuito da produção da cultura, os grupos não querem se afastar dela, não querem renunciar da sua festa, da sua tradição.